Aita, com certeza tem alguém a me esperar Eu quero mandar um abração a galera do São Sebastião A minha comadre Sueli Meu compadre Gil, tá aquele abraço Segura o bichão É muito bom, é bom demais Cigando com o Nordeste, vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais Cigando com o Nordeste, vai mostrar como é que faz É chabundinho, pra frente e pra trás A galera tá gostando, cada vez querendo mais É chabundinho, pra frente e pra trás A galera tá gostando, cada vez querendo mais Vem cá morena e lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena e lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Cigando com o Nordeste, tá lutando pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá Cigando com o Nordeste, tá lutando pra quebrar Ai Maria, negócio aqui parece que vai derreter Tá cheirando a chifre queimado? Ixi Maria! É muito bom, é bom demais Cigando com o Nordeste, vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais Cigando com o Nordeste, vai mostrar como é que faz É chabundinho, pra frente e pra trás É nesse vai e vem, é assim que a gente faz É chabundinho, pra frente e pra trás A galera tá gostando, cada vez querendo mais Vem cá morena e lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena e lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Cigando com o Nordeste, tá lutando pra quebrar É todo mundo balançando no balanço do cigano Melhor São João da região, São João do Perfeito Socorro Ixi Maria! E vai um abração pra galera do São Paulo, nosso amigo Júlio Linha, Carlos, Paulo, meu Deus de Cidão E o fazendeiro, que que o Preto tá aonde que eu não vejo ele? É o balanço do cigano Cigano do balé Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Tem muito de nós aqui dentro de mim Ela fala que passou, fala que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Tem muito de nós dentro de você Sigo a vida com outro pensando em mim Sigo a vida com outro pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Segue a vida com outro pensando em mim Sigo a vida com outro pensando em ti Sai que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Ai, que empregadinha gostosa Desse jeito vai arrasar com o coração do cigano do Nordeste E do nosso amigo Silvio Esse grande empresário também Ele diz que é danado pra empregar Ai, que empregadinha gostosa E cada dia que passa Eu gosto mais Não é por ter cada limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha ter o fim Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar Ai, que ciganinho meia tigela Pode fazer tudo Eu não me saio com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Nossa senhora Longe dessa mulher não tem jeito pra se viver Ela tem o predicado de uma doutora Não pinta de uma atriz de tela e novela E tem o jeitinho calmo de professora O charme de uma miss na passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar Ai, que ciganinho meia tigela Pode fazer tudo Eu não me saio com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Eu quero mandar um abraço ao Primo Ivaldo Xander Segundo! Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Saudade Acostigando do Nordeste Não tem vez Eu agora estou vivendo O amor que pedi a Deus Ela entrou na minha vida Completou meus sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Ai! Daqui a saudade Perdeu o seu espaço Segundo! Ou de casa ou de fora Se for na saudade eu mando embora Ai! Diga! Que a felicidade Põe na saudade Põe na saudade Para fora Ou de casa ou de fora Se for na saudade eu mando embora Ai! Derra o balanço do cigão Eu agora estou vivendo O amor que pedi a Deus Ela entrou na minha vida Perfumou meus sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa ou de fora E�da dentro Demorou, mas chegou O balanço do cigão Demorou, demorou, demorou A minha vida melhorou Demorou, demorou, demorou E minha vida melhorou Eu que andava na pintura Agora tô numa boa, andava de cara feia Hoje estou sorrindo à toa Comprei um carro na moda, já não ando mais de pé Tô bonito, tô fudendo, fodeado de mulher Demoro, 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 a minha vida melhorou Demoro, 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 a minha vida melhorou Demoro, 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 minha vida melhorou Demoro, 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 e o sucesso chegou Eu que tomava cachaça, passava a noite no bar Só tomo whisky importado, fiz a vida melhorar Eu que andava sozinho, hoje sobra quem me quer Tô botando, tô fudendo, fodeado de mulher Demoro, 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 mas o sucesso chegou Demoro, 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 e minha vida melhorou Eu que tomava cachaça, passava a noite no bar Só tomo whisky importado, fiz a vida melhorar Eu que andava sozinho, hoje sobra quem me quer Tô botando, tô fudendo, fodeado de mulher Demoro, 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 mas o sucesso chegou Demoro, 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 mas a minha vida melhorou Demoro, 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 eita, demoro, mas chegou Demoro, 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 mas o sucesso chegou Demoro, 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 mas o sucesso chegou Ei, vai um abração Nosso amigo Geneste de Casimiro E o nosso amigo Nenê A galera de São Paulo marcando presença Ô picho bom é mulher Quem é que não gosta? Oxe, Mari! Ô bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é bom, quatro ou cinco é bom demais Seja loura ou morena, pobre ou rica tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ô bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer O homem tem que ser forte, valente e destinido Tem que enfrentar a morte, cara a cara é se é preciso Se o negócio é com mulher, seja a hora que for Tem que enfrentar a morte, cara a cara é se é preciso Ô bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Já fui picado de cobre, escorpião e caranguejo Tenho veneno no sangue, para tudo tem o jeito O meu corpo é vacinado contra qualquer ferimento Mais picado de cobre, escorpião e caranguejo Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu gosto de você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que se passa Cada dia que se passa Eu quero muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto Agora que eu quero muito Agora que eu quero muito Sobe amor Há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado Por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Eu estando longe Eu estando longe de você Eu fico triste Eu fico triste Eu fico triste Nessa doença Só você é meu remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando do meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Eita Segura o Djalma Segura o Djalma É o Djalma dos teclados É o Cid Moral Gravando ao ouvir Eita Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Eu estando longe de você Eu fico triste A sofrer Nessa doença Só você É meu remédio Pra minha cura É basta É só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença É só você É meu remédio Pra minha cura É basta É só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar A noite o carro tá rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na via neguera Já estou vendo a luz O lindo doce ribeirão Todo iluminado Feito um sangue chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudado como vai na pista O final do chão Um belo avião Um belo avião Um belo avião Já deixei pra trás E em Tubiara entrando Em Goiás Quase que decolo Feito um avião Ei! 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 Goiânia! Contou por segurar a barra Então eu voltei Ei! 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 Aqueles olhos lindos e verdes que eu busco agora Se me olham com ternura pra mim não tem hora E é por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora Os horizontes estão nascendo, vem chegando o dia Mas é que valeu a pena com sua coerinha Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Conta a vez que eu viajava pela estrada de Ouro Pino De longe eu avistava a figura de um menino Quem corria abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante cigano, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando No caminho dessa vida, muito espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais forte do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu sirnei Vendo a porteira fechada e o menino avistei Apirei do meu cavalo no ranchinho do rechão Vi uma mulher chorando, sem saber qual é a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho foi o boi sem coração Oh, foi mais alto! Oh, foi mais alto! Na paz, mandando de ouro fino, levando o gado selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Aquele rosto trigueiro desejando boa viagem A coisinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz o juramento e não esqueço jamais Nem que no meu gado estore que eu preciso ir atrás Esse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Mas não toco mais E essa vai pro CD, Maral, já manda ouvir É o que tá com socorro Opa! É ali que eu quero ver Você é a maior paixão que eu tenho na minha vida Quando bateu na minha porta, eu te mandei entrar Como se fosse um passarinho retido no espaço Abrindo linha dos meus braços, eu te mandei posar Assim como Deus criou inverno e primavera Veio mulher e homem, a bela e a fera Criou meu mundo só pra te amar Assim como Deus criou inverno e primavera Veio mulher e homem, a bela e a fera Criou meu mundo só pra te amar Tenho os olhos só pra ver lá O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços, quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor A brasa vive sanguindo meu coração Seu corpo se entranhando meu como se fosse a vida Batendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão do mar Um tigre sem garra, um peixe grisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão do mar Um tigre sem garra, um peixe grisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra te amar O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços, quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Fiz o céu pra você ser minha estrela Fiz o céu pra você ser minha estrela Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do ganho Ganho dinheiro cantando e a viola é meu trabalho No lugar que não tem água eu descer e lá não caio Levanto de madrugada e bebo pingo de arvado Chora a viola Eu ando de pé descalço piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Quem não põe a roupa lá em casa A viola tá pequena e tá na ponta do pé Quem não gosta de viola Brasileiro não é Chora a viola Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do ganho Ganho dinheiro cantando e a viola é meu trabalho No lugar que não tem água eu descer e lá não caio Levanto de madrugada e bebo pingo de arvado Chora a viola Chora a viola Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão Descobri como é difícil dominar o coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Como posso não lembrar De um beijo na boca Do cheiro da pele Do cheiro da pele Das horas de amor Que eram pra sempre Enfim Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Ninguém manda no coração Só que toda cicatriz Um grande amor só se acaba Quando o novo amor encontrar São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Como posso não lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Só quero lembrar Dos momentos de amor Da jovens de amor Da jovens de amor Que eram pra sempre Enfim Enfim Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar E essa vai pro neto de Odilon Tomás Doutor Odilonzinho Fui visitar Fui visitar a vassoura Casa de Odilon Tomás Achei muito diferente Dos vários tempos atrás Quem morava ali Hoje não morava Hoje não morava mais Hoje não morava mais Hoje não morava mais A família de Odilon Não tem filha Não tem filho Se foi Oliveira e Luiz Jonas e Otacinho Dozinho e Sebastião Abidão e Abilho Se foi Madalena Se foi Madalena E Cota Também morreu Soledade Alcina E Dorinha Porque chegou a idade E a vassoura Hoje é A morada da saudade Foi visitar a vassoura Casa de Odilon Tomás Achei muito diferente Dos anos Tempos atrás Quem morava ali Hoje não mora mais 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 Veio neto Odilonzinho Foi uma renovada Fez uma barragem Bem pertinho da morada Onde o sapo deixou E a canta Na época de trovoada Fez mesa de cimento Pra tomar brama gelada E a família Oliveira Canta Caipira e toada Debaixo do Onde canta Passarada Fui visitar a vassoura Casa de Odilon E a casa de Odilon Tomás Achei muito diferente Dos velhos Tempos atrás Quem morava ali Hoje não mora mais 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 Essa vai especialmente Paginal de Oliveira Lá em São Paulo Aguenta coração A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Mas Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda vida Só pra mim O banho da festa Tento enfrentar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo De acordar Nesta noite Eu sou um homem Mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Fizemos amor Fizemos amor Maravilhosa Seu sonriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Que o amor já fez Mais uma noite Mais uma noite Como eu te amo Mais uma noite Vem que a gente foi feliz